E no vídeo de hoje, é aquele vídeo que a gente falou pra vocês, mano. A gente vai lá no shopping, dá um rolezinho, dá um rolezinho. E, mano, seguinte, deixa eu falar pra vocês. Minha irmã comprou o celular aqui. Aí, o que acontece? O meu cunhado, ele também queria comprar um celular pra ele. Aí, eu tava conversando com a Jean, mano. A gente junta aqui a nossa merreca, né? E dá um celularzinho de presente pra ele, né? Então, a gente vai lá no shopping, vai ver se a gente vê um celular, assim, igual esse aqui, pra dar de presente pra ele. E também... Se o dinheiro der... Se o dinheiro der, que não é certeza, vamos procurar lá. Porque a minha mãe, o celular dela deu problema no chip. Do meu pai, tá com problema na bateria. E no chip também. Que merda, hein? Os dois, tá com o celular bichado. O que acontece? Eles vivem querendo falar com a gente, ligando pra cá. Se o dinheiro der, se a gente vê, se achar um celular bom, barato, e que sirva pra eles. Porque, tipo, pai e mãe, meu pai e minha mãe, não precisa de tanta configuração no aparelho, mano. É, por mínimo. Tem que ser um celular grande, que dê pra fazer o mínimo. Ligação, mensagem, acessar as redes sociais, que meu pai assiste muito vídeo. Então, a gente vai procurar lá, ver se a gente acha um celularzinho. Também, que se der tempo, a gente vai... Se der tempo, não, filho. O dinheiro der, né? A gente vai ver se compra também um pra minha irmã levar de presente. Os três celulares. E também, a minha irmã, ela queria muito comprar um notebook. E ela conseguiu, né, mano? Conseguiu comprar um notebookzinho, um tablet. A gente fuçou aqui, mano. A gente fuçou, fuçou, fuçou. E achou no LX um bom. A gente foi lá, viu certinho. E ela conseguiu comprar pra ela. Agora, vamos ver se nós conseguimos fazer essas coisas aí. Comprar o celular pra dar de presente pra ele. E ele não sabe, mano. Ele não sabe. E a gente falou assim por alto, né? Só que ele... Aí minha irmã falou que acha que ele esqueceu, né? Como foi que ele falou pra tu? Tô achando que vocês esqueceram de comprar. Eu já ia desativar a conta do outro, do meu, pra me dar pra ele. É, porque ele tem um velhinho, mano, entendeu? Vamos ver como vai ser a reação dele. E também, mano, ele queria muito um celular prata. Então a gente vai ver se a gente acha o celular prata lá pra contar pra ele. E outra coisa, gente. Eu perdi meu óculos ontem. Pra quem não viu no vídeo da lancha. Anchei pra lancha, né? Se divertir. E acabei que eu perdi meu óculos. Então eu tô sem dirigir. Quem dá pra dirigir, né? É um ali. É. Só que aí eu tenho que atrasar o meu óculos o mais rápido possível. Então nós vamos dar uma passada ali na ótica rapidão. Só que aí. Só pra ver se eu tenho que fazer exame de vista tudo de novo. Sim. Porque eu já sei quantos graus eu tenho de cada olho. Já sei. Então eu só vou perguntar lá pra moça se tem como eu só comprar um óculos sem fazer exame de vista e tal. Aí, Eliane, se der, lá em Macapá, quando tu chegar, tu não conta nada, né? Tu não conta nada durante a viagem. Tu leva escondido o celular. Isso. Quando chega lá, tu faz a surpresa pra eles. Pra eles nem esperar, entendeu? É. Aí tu grava um vídeo e me manda pra mim ver a reação deles. Você fala assim, nossa, vai ser muito top ver a reação da mãe e do pai vendo lá o celular, tipo, do nada. Assim, pô, eu sou eu lá novo, não tá acabando. Sim, velho. Se der certo, né? Oremos que der certo pra nós. Mas em caso nós não conseguimos hoje, até nós receber mais na frente, nós acho que nós conseguimos. Nós conseguimos, isso. Chegamos aqui, ó. Ela vai lá perguntar se ele pode levar só os exames pra poder pegar um novo óculos, né? Isso. Aí ela vai lá se informar e já volta. E, mano, eu já tô ansioso já. Eliane, imagina a cara do Júnior quando vê o celular. Vai ficar muito feliz. Vai ficar felizão, velho. Porque, tipo, ele não tá esperando, mano. Ele não tá esperando. Aí, do nada, nós vamos chegar lá com o celular de novo pra ele. E eu também queria... Eu queria estar em casa pra ver a reação de perto do pai e da mãe. Mas a Eliane vai entregar por mim, vai me contar. Vai ficar feliz com eles. Nós é família, isso que importa. Vem a felicidade dos velhos, né? A gente tá trabalhando pra isso, né? É, isso aí. A felicidade deles hoje. Com certeza. E, mano, se você quer só na casa aí, vocês estão muito apoiando a gente. A gente tá muito na expectativa que é muito que isso aconteça, realmente. Só que, velho, a gente precisa muito que a casa ela venda logo o quanto antes. Só que a minha irmã, quando chegar em Macapá, ela vai tirar umas fotos da casa, vai colocar no LX. Eles vão dar, fazer de tudo pra ajudar a vender rápido, mano. Mas a gente sempre depende da sorte, de Deus, de tudo. Pra que venha alguém e compra a casa, né? Então vamos esperar, vamos ter paciência. A minha irmã já viu, já tá aqui vendo com o cunhado de... O que que vocês estão achando, mano? Fala sincero. O que que vocês estão achando daqui de Brasília? Questão de trabalho, de tudo, convivência. Sim, é muito bom aqui. E a gente tá planejando futuramente. A gente já tinha isso em mente, né? Futuramente, trazer eles pra cá. Sim, ficar perto de nós, nós ficar tudo junto, unido como família de novo. A mim fica melhor trazer eles pra cá. Sim. É porque vai ter apoio do Neu também. Sim, tem apoio da minha prima, do Evandro. Vai ter apoio de bastante gente aqui, mano. Eu cuido tanto dos dois quanto do meu Pisa. É, o vovô, mano. Não pode esquecer do vovô que tá lá. Eles já estão numa solididade, precisam de cuidados especiais. É. Então lá onde eu moro, a saúde é muito crítica. Então eu preciso trazer eles pra cá. Sim. Até pra ter esse apoio maior. Vai dar certo. E aqui, mano, aqui em Brasília vocês estão ligados. Em Brasília tem mais hospitais, tem tipo, véi. Aqui pra... Pro lugar que tu corre, tu consegue achar uma solução. Até o clima é melhor. Porque lá, véi, sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira, o meu pai lá, mano, ele toma eu acho que um papo dos cinco ou seis banhos por dia. Tudo isso? Por causa do calor, é muito calor. Lá, quando eu fui pra lá nas férias... Eu vivia com o Reco de Carmo. Mas é isso, mano. O nosso sonho é trazer eles pra cá. Agora a minha irmã faz parte desse sonho, porque ela viu aqui, viu que é bom. E eu tenho certeza que ela tem vontade de vir pra cá também, né? Porque tipo, eles estavam no escuro lá, sem saber como é aqui. O meu pai, principalmente, pensava que aqui era só mato. Ele falava assim... Ah, mas aí não é interior não, aí não é só mato. Mas agora a minha irmã veio, viu que aqui é bem organizadinho, dá pra viver, aqui é uma cidade boa. E vai dar certo, beleza. Vai dar certo. Chegou a Bonita, atualiza nós. Atualiza nós. Eu tô querendo um óculos redondinho, dourado. Ah. Eu vi uns aqui, só que tá ficando muito grande, quero mais ou menos. Agora eu li na outra loja. Então, vamos aqui na outra ótica, porque a Bonita foi dar um tibu, né? Com óculos num short e o óculos foi pra Jesus. O primeiro óculos dela, mano, que ela perdeu, é um óculos assim, ó. Daqueles pequenininhos. E agora ela quer o que que quer, comprar um óculos redondão, né, Dini? É, eu quero um redondinho, dourado. Estilo Harry Potter. E é isso, vamos ver se nós achamos esse óculos. É igual da minha, mano, ela é redondão também. Óculos da Gata comprado, né? Já encomendou, resolveu mais um BO. Até sexta eu tô com ele. Pra quem não sabe, mano, eu também usava óculos. Só que hoje em dia eu só uso colírio, porque, velho, até fazer consulta, não sei o que. Agora eu tô só na base do colírio. Eu acho que não tem tanta necessidade, porque o meu era mais de descanso e era meio grau. Então é isso, partiu o shopping e agora procurar os celulares, né? Partiu. Chegou, mano, agora vamos lá. Oba, peça de comida. Eu ia falar isso agora. Não, contigo não dá não, velho. Mano, já é a quinta ou a sexta vez que eu guardo isso e a gente tem que falar de segurança. Ele olha pra nossa cara e fala assim. E não perderam? Toda vez ele fala, de novo perdendo o papel, mano. Porque tipo, velho, toda vez eu pego. Chegamos aqui no shopping, vamos encostar logo aqui no magazinho. E ali, olha quem tá na nossa cola ali, ó. Olha lá, vem, 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 vai focar, vai focar. Olha lá. Se der mole, é vá, pô. Ele vem aqui e já fala pra nós a parte do vídeo. Todo mundo é contra eu. Mano, olha os celulares ali que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, velho, tem vários modelosinho. Eu queria um bem que fosse bem contra tamanho pro pai, velho. Só que aqui é muito caro, muito caro. 1800. Aqui começou a ficar melhor, mano. Olha só, 899. Esse que eu tô procurando baratinho, mano, é pro pai e pra mãe. Que a gente não precisa de tanta tecnologia, entendeu? Eles querem só um celular basiquinho pra eles ficarem mexendo, fazendo as coisas mínimas. E que tenha a tela grande com a letra grande. É só isso que eles querem, que eles precisam, né? Olha só, mano. Acabei de olhar isso daqui, olha. 699. Anota aí, gente, não tem bloco de notas. O do cunhado, nós já sabemos qual é o modelo. Tem que ser um igualzinho da minha irmã, só que em cinza. Achamos o mesmo modelo da minha irmã. Pega a Eliane, o teu, pra mostrar a costa. Ó, o mesmo modelo da minha irmã. Só que esse aqui, tá vindo promoção lá, 800. Esse daqui, tá 900. Quando fugiu, quando fugiu, deve tá a mesma coisa. Não, ó. Aqui tá 999. Lá nós achamos de 800. Então, vamos lá pegar logo do meu cunhado, depois nós vamos ver o do pai e da mãe. A gente conseguiu achar aqui, mano, o mesmo modelo da minha irmã e o prata da cor que ele queria. Só que o valor dele aqui é 899, só que à vista ele faz ao mesmo preço da outra loja, que é 800. 799. Então compensa muito. O normal dele é 1.100. 1.100, né? 1.100 dá pra fazer os 799, né? Então é isso. Sem plano, né? Sem plano. Fechou. Então, vamos ficar com esse aqui, então. Prata? Isso. Vamos levar logo o prata. Então, mano, praticamente o celular dele já resolveu. Agora a gente vai procurar o celular do pai e da mãe, se a gente acha um bem baratinho, assim, que não tenha tanta tecnologia que dê pra eles usarem, fazerem as coisas dele do dia a dia. Usar WhatsApp, usar câmera. É, câmera, acessar o YouTube. O pai gosta muito de acessar o YouTube. Então é isso. Vamos procurar isso agora, ver se nós achamos. Vamos finalizar aqui a compra dele. E, velho, eu já tô ansioso pra ver a reação do meu cunhado com o meu celularzinho novo. Também tô ansiosa. Bora ver. Tudo certo, mano. Pago já. Agora é só buscar lá em cima. Mano, o que acontece? A gente tá aqui na Americana, velho, e a gente achou lá um aparelho de R$549,00. Daqui a pouco eu vou lá pra mostrar pra você, porque tem um cliente lá. E daí, tá muito em conta. Eu acho que é o Marcos. Sim, ele é da marca da Samsung. É o Samsung A04. O do meu cunhado é o A05. Esse que a gente viu aqui é o A04. Tá muito bom as configurações. É um aparelho grande. Tenho certeza que eles vão gostar. E o preço também tá de boa. E o do cunhado, mano, não sei se a Jenny falou, a gente rachou pra comprar o do cunhado, né? Isso, rachou. O da mãe e o do pai, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos rachar, porque, tipo, velho, ele não precisa de iPhone da vida, não, mano. Eles são bem de boa. Eles não querem muita função em celular, não. Então, esses vão... Só pra usar o WhatsApp mesmo. Isso, vai atender muito a necessidade deles, mano. Então, é isso. É isso. E o celular do meu cunhado já tá aqui com a minha irmã. Tá guardado, porque senão eu vou perder, né? Verdão da vida, sempre. Mano, seus filhos lá no celular não deu pra gravar pra tá, porque tava tocando música muito alta. Mas, tipo, velho, era R$ 549, aí do nada ela falou que era R$ 600 e pouco por causa do plano. Ué! Ou seja, mano, o celular tava barato e depois aumentou. Então, a gente vai ver se acha em outro lugar o celular mais barato. Que seja pelo menos naquela configuração lá e que seja naquele valor, mano. O modelo mais em conta que a gente achou, mano, foi esse aqui, olha, R$ 570, que é esse modelo aqui, olha. Bem bonitinho. O modelo dele é o A3 Core, mano. Olha quem passou ali. Uh, uh, que segurança. Viu gente gravando, já passa aí, já. Vistoriano. Atualização, mano. A gente vai lá na Americana, porque o da Americana é o que tá mais em conta até agora, né não? É, porque ela tá R$ 600. É, lá é o A4. A4 e o outro é o A3. O A3, ou seja, é inferior o A3 ao A4, entendeu? Vamos lá no A4 ver as configurações certinho. Lá o da Americana ficou R$ 600, mano. Tava R$ 500 e pouco, mas ainda ficou R$ 600 e ali o A3 ficou R$ 650 e pouco, né? É. Ou seja, até agora o que tu tá compensando mais é o da Americana. Então vamos lá ver esse, né não? Exatamente. Vralton, fala Vralton. 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 Mano, a gente vai entrar lá, vocês vão ver só a musiquinha a gente vendo as configurações, porque tá muita música alta lá, né? É, e tal, o cara fala lá, o tanto que eu vou, né? É, então tá, então vocês vão ver só a musiquinha lá, nós testando ele e vendo certinho. Aqui, ó, de R$ 649, a Ana vai conseguir fazer R$ 600 pra gente, pra te levar os dois aparelhos, bem, ó. Aí vamos levar essas duas cores aqui, vou pedir pra ela separar já. Vou deixar a minha irmã passando os dados aqui rapidão pra colocar no nome dela, pra poder quando viajar de avião não dá B.O., né? Então os documentos vai tudo no nome dela. Faz, 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 faz roi. Tudo resolvido, mano, graças a Deus, conseguimos o celular do meu cunhado, o celular pra minha mãe, o celular pro meu pai. E futuramente aí vamos juntar, sei lá, pra comprar algum presente pra família da Jenny. Então é isso, vamos só terminar lá agora. Tudo certo, mano, tá aqui os dois celulares, o alien tá com o celular do cunhado. O único B.O. foi que não tinha na cor, tipo aquele rosê lá. Aí, o que que a gente fez? A gente teve que pegar dois aparelhos pretos, que foi esses dois que a gente pegou aqui, também. Aí ela já deu um cartãozinho aqui, olha, pra ter desconto. R$70,00. Quase que eu bato aqui no Porsche. Quase que eu bato nesse carro. Aproveitando que a gente veio aqui no shopping, né? Primeira vez dela comendo o Mac. E aí, o que tem a dizer? Ai, que delícia! Muito bom, né? Saboroso. E a gente já separou uma aqui pro cunhado, ó. E aí, cunhado? E essa barriguinha de flor aí? Hein? Eu não vejo nada, doutor. Uma coisa que você queria muito ou comida? Quais os dois? Tu deu sorte, que é os dois pra tu agora. Os dois? É os dois. Já pega. É o que tu queria. Mac. E o teu celular, macho? Não. Pratinha, do jeito que tu queria, mano. Pratinha. Não bota o pé que vocês fizeram isso, não. Pratinha, pratinha, ó. Olha, ó. Tudo aí, mano. Precisava não, bicho. Que não precisava, moço? Olha. O meu tava de boa ainda, mandou as mais dez anos. Olha, foi eu e o Chico. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, Guilherme. Valeu. Obrigado, cara. E aqui é a comida, ó. Passou pra Elizeu, mano. Vai provar o Mac pra primeira vez. Dá uma aguentada aí. Olha, Elizeu, o teu aqui, ó. Tá com ele, Elizeu. Olha, velhinho, ó. O velhinho que eu tava falando com a Eliane. Quinze anos na mão dele, né? A Elizeu. Quinze anos. E foi eu e tudo que foi lá no Alistinto, né, mano? No, do, mano. Caraca, velho. Tá aqui, ó. Vivo até hoje. Bora ver o que ele vai achar do Mac. A Eliane gostou. Ela achou bem suculenta, né? Eu ia dizer que era hambúrguer, mas não. É, hambúrguer. Só que é o mel. Não, não. Não, não. Não, não. Qualquer, não. É, ô, Mac. É, ô, hambúrguer. Tô cagado de fome. Tá, poxa, mano. Ah, vai enrolar pra dizer. Fala que é gostoso, mano. Fala logo. Esse é o Big Mac. Tem uma mesa aí embaixo, aí? Vou passar debaixo da mesa. Top, né, mano? Top. É isso, mano. Agora, vocês dois tão com o celular igual. Tu e a Eliane. E o preto e o preto, igualzinho. Igual os dois. Vai soltar até adivinhando. Coloquei uma capa de funeral. Ah, mas o velho tá na minha cunhada. Mete louco. E é isso, mano. Meu cunhado super gostou. E... Cunhado, eu nem te falei, mano. Ah, a gente comprou também um quebra galho lá pra mãe e pro pai. Eu e a Eliane. Aí você faz surpresa lá. É o seguinte. Aí, ó. Cunhado. Lá, quando chegar na casa, tu não fala nem por mensagem, nem fala pra ela. Quando chegar na casa, você faz a surpresa e fala pra nós. Ah, tá. Entendeu? Aí tá guardado, aí. Ele vai guardar. Mano, esse negócio de levar esse que nem no avião se vai... Não, tá em nota fiscal ali, hein. Tá com nota fiscal. Eles emitiram lá. Aí é só apresentar e já era. Fechou, velho? Faz essa surpresa pra eles. Eu acho que isso não faz nada não. É só isso. Aqui foi o notebookzinho, mano. Que a gente tava conversando. Que eu falei com vocês. Que a gente procurou na LX, velho. Ele é notebook e ele vira tablet também. Aqui, ó. Eu seguro que vai. Puxa. Aí ele vira tablet. Aí, ó. Que ela queria pra ela trabalhar e tal. Que ela trabalha com isso. Olha lá, mano. Trabalha com... Fazendo documento. Um monte de coisa. Aí ela precisa muito das duas funções, né? No caso. E tá aí, mano. Tudo certinho. Vão pra casa equipado. Vão pra uma capacite equipada. Gostar muito desse vídeo. Deixa o like. Comenta aí. E tamo junto.